Olá, está começando mais um Giro UFSC, o programa que te deixa bem informado com as últimas novidades da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, no último dia 6 de novembro, a UFSC foi homenageada na Câmara de Vereadores de Florianópolis pelo trabalho de enfrentamento ao racismo. A professora e pró-reitora de Ações Afirmativas e Equidade, Leslie Chaves, e a professora Joana Célia dos Passos, vice-reitora, receberam a homenagem das mãos dos vereadores Pedro Cabral e Tânia Ramos, em alusão ao Novembro Negro. De acordo com o que consta no próprio diploma de mérito recebido, a UFSC foi agraciada com a homenagem por conta do trabalho na luta pela igualdade, justiça e dignidade, desempenhando um importante papel por suas ações, onde suas lideranças têm inspirado gerações a enfrentar o racismo e a lutar por um mundo mais inclusivo e equitativo. A universidade foi uma das entidades e personalidades homenageadas na sessão e condecorou especialmente o movimento negro unificado pelos 44 anos de atuação nacional. A sala verde da UFSC completa 19 anos e para comemorar a data, diversas atividades vão ser realizadas entre os dias 13 e 17 de novembro. Para entender um pouquinho mais como deve funcionar, eu conversei com a Shirley Ferreira, que é bióloga e servidora da Sala Verde. Vamos ver. A ideia de estar comemorando o aniversário da Sala Verde é ter um momento para que as pessoas possam estar vindo aqui no nosso espaço, conhecer as nossas atividades e principalmente também para que a gente possa ter um momento de diálogo sobre educação socioambiental, que a gente possa estar interagindo comunidade interna com comunidade externa e as diversas áreas do conhecimento. Então é um momento de estar integrando, unindo e acolhendo a comunidade tanto interna quanto externa. Entendi. E quais que são as principais atividades dessa semana? Então, a gente vai estar com diversas atividades. Na segunda-feira de manhã, a gente vai estar com uma oficina bem legal de bioconstrução com bambu, onde a gente vai estar finalizando os bancos de bambu que vai ser utilizado na geodésica aqui da Sala Verde, nas atividades que a gente realiza ao ar livre. À tarde, vai ter um caminho das plantas medicinais com o nosso bruxo da ilha, o Alessio, e junto com o professor César do HU, onde tem um horto bem interessante lá no HU. Então, o passeio vai começar aqui na Sala Verde e vai parar até o horto do HU, onde vai ser dialogado sobre as plantas medicinais. Na terça-feira, vai ter uma oficina de artes com sustentabilidade, que é de crochê. À tarde, nós vamos ter o cortejo do boi de mamão. Faz algumas semanas que a gente teve oficinas dos brincantes do boi de mamão e nessas oficinas a gente utilizou materiais reutilizáveis para fazer os brincantes. E nessa semana da Sala Verde, nós vamos fazer o cortejo, onde vai ter a roda de brincadeira junto com a criançada e é liberado para todos, para estarem curtindo esse folclore catarinense. Quarta-feira é feriado e na quinta-feira nós vamos ter uma oficina bem interessante com a farmacêutica Denise, sobre fitoterapia na prática. Na sexta, nós vamos fazer um passeio, uma visita guiada no Parque Ecológico do Córrego Grande, porque por mais que ele é pertinho da gente, mas muitos não conhecem, então vai ser uma visita guiada bem interessante para conhecer as atividades do parque. E logo após a visita, vai ter uma oficina de mudas. Então a gente vai ficar de manhã e a parte da tarde fazendo mudas lá no parque. Então vai ser uma semana bem recheada de atividades e a gente vai estar dialogando esse assunto bem importante atual, que é a educação socioambiental. Confira agora um giro pelos principais eventos na UFSC nessa semana. Nos dias 13 e 14 de novembro, a UFSC promove um torneio de xadrez. O evento acontece no segundo piso da Biblioteca Central da UFSC em Florianópolis, das seis da tarde até às dez horas da noite. A atividade é aberta para todos, inclusive para a comunidade externa. As inscrições podem ser realizadas através do link que está na descrição ou na legenda desse vídeo. Lembrando que o torneio é limitado a 50 participantes. Até o dia 30 de novembro, está aberta para visitação a 31ª Exposição de Artes Visuais dos Servidores da UFSC. 24 artistas participam desta edição, com um total de 41 trabalhos de seis diferentes categorias artísticas. As obras estão expostas no hall do Centro de Cultura e Eventos da UFSC em Florianópolis, das 8 horas da manhã até às 7 horas da noite. E também até o dia 30 de novembro, a UFSC celebra o Novembro Negro. Através do evento, a Universidade busca promover visibilidade às pesquisas, atividades junto à comunidade e eventos culturais que abordem os temas das relações étnico-raciais. Diversas atividades estão previstas para acontecer durante o período. Para conferir a programação completa, acesse o site novembronegro.ufsc.br E o Giro UFSC de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta aqui para a gente, acesse o nosso site tv.ufsc.br barra giro traço UFSC e preenche o formulário. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!